Amor, primeiramente eu queria agradecer por você ter aparecido na minha vida. Por você ser a pessoa que você é, carinhosa, paciente e estar sempre me dando força em todos os momentos, com todas as dificuldades que a gente passou, mesmo com a distância, a gente nunca desistiu um do outro. Eu estava sempre lutando e confiando para poder conseguir alcançar todos os nossos objetivos. Eu quero estar com você para as três minhas vidas e eu te amo muito. Eu estou muito feliz de estar realizando nosso sonho hoje. Esse dia está marcado para a nossa vida, mas a gente vai construir mais e mais dias felizes. Te amo. Eu estou muito feliz. Obrigado. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Obrigada.